Já fizemos vídeos maravilhosos com dicas com bicarbonato de sódio, dicas com vinagre e dicas com limão. Faltou, né? Faltava os truques com sal. Bora conferir agora, na dica do dia. Faltou, faltava. Assim como falta você, que acabou de chegar no canal e ainda não está inscrito. Inscreva-se no canal. Se você já é inscrito no canal, você já fez parte do nosso clube? Ah, vem! Vem para o clube dos canais, vem patrocinar a dica do dia, vem fazer com que esses vídeos aconteçam sempre, faça parte da nossa comunidade e venha ter um ao vivo especial comigo, uma vez por mês, para responder a todas as suas dúvidas. Dúvidas específicas, tá? Porque a gente se acompanha, a gente se fala no Telegram e um monte de coisa. Mas agora eu vou te contar as dicas com sal. Vou deixar você curioso. Se você quiser entrar no clube dos canais, tem a descrição do vídeo aqui te explicando como é que entra. Mas agora vamos conferir as nossas dicas. A primeira dica com sal, o primeiro truque com sal é um truque de limpeza que eu adoro, que é para limpar as tábuas de corte com uma metade de um limão salpicado no sal. Você corta o limão, coloca no sal e vai limpando a tábua de corte. Você vai espremendo o limão, vai saindo o suco do limão e o sal vai fazendo como se fosse um peeling, vai limpando toda a superfície. Outra dica com sal que eu adoro, que eu acho o máximo, é aquela para limpar as flores artificiais. As flores de plástico não morrem, mas elas sujam, né? Então a gente tem que limpar com sal. É superfácil, confere. E para a roupa que solta a tinta, qual a solução? Sal na hora da lavagem. O sal deixa a água que vai lavar saturada e impede que a tinta saia, que a roupa desbote ou que manche outras peças de roupa. E agora, se você não sabe como tirar sua mancha, se você pode lavar, se você não pode lavar, vai lá, baixa as nossas tabelas com símbolos de lavagem que elas vão te salvar. Então, ó, clica, tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou no cartão aqui em cima e não passe aperto. E o sal, gente? Sal pra quê? Sal pra limpar a prata? Não, pra limpar a prata a gente usa bicarbonato de sódio naquela nossa misturinha que tem que forrar com papel alumínio e tudo mais. Mas tem sal no meio sim. E o sal nessa mistura faz com que a reação química e a limpeza aconteça de uma forma mais rápida. Sal também serve para tirar mancha de vinho. Então, coloca sal em cima do espaço que manchou, do pedaço que manchou, que ele absorve o vinho. Tira também mancha de sangue. Água com sal. Tira mancha de sangue. E pra mim, a dica com sal que eu mais gosto, que é mais sucesso e toda vez que eu falo, todo mundo fica... É a dica... Qual dica? Qual dica? Qual dica, Clara? Qual dica, Tom? Eu vou dar uma dica pra vocês acertarem. É a primeira dica do canal. Silêncio cri... Maçã. Maçã. Pra manter as maçãs cortadas sem escurecer, você corta a maçã e deixa as embebidas numa solução de 2 litros de água pra uma colherzinha de café de sal. Dissolve o sal nesse montão de água, coloca as fatias de maçã, depois enxuga, que elas ficam sem escurecer, cortadas por até 5 dias em geladeira. Aí vem aquela pergunta, Flávia, não fica salgado? Não, não fica. É um pouquinho de sal pra um montão de água. Tem uma dica bônus agora. Tô me despedindo de você, vai dar beijo, ó. Falar que eu tô aqui todas as terças e quintas, mas o bônus é pra você conferir aqui embaixo o nosso vídeo bacana pra deixar o sal solto no saleiro. O trucão que funciona, que eu testei, aproveita. Bora? Tchau, tchau.